Olá pessoal vou fazer mais um vídeo aqui ó eu tenho vendido alguns mods dessa poltrona quadrada aqui e vai molde de tecido daí eu vou mostrar aqui como é que eu faço para costurar esses tecidos aí tá só botar uma quadrada as dicas aqui ó dessas cordinhas como costura para puxar para ficar bem puxadinho tá bom essa faixa aqui né a costura você vai virar aqui nesse pique aqui ó tem um piquezinho aqui ó e aí você gira ela aqui né os dois lados daí é a montagem da lateral e seria essa parte essa parte aqui ó e ela pega daqui daí ela faz toda a curva e vai até aqui ó e essa é a braça a parte da costura da frente daí depois vai ser emendado no encosto ali né aí eu vou explicar daí melhor E aí ó cheguei no pique aqui ó ó o pique tá aqui ó ó ó e esse aqui eu preço.0.2 para ficar mais dá mais acabar acabamento bem é isso aqui eu preço.0.5 deve ficar mais dá mais acabar acabamento nem é Agora eu vou fechar as duas laterais da braça na parte do encosto, a parte do encosto ela é curvada dos dois lados Vou mostrar uma dica aqui que eu acho mais importante Aqui tem que casar onde faz esse triângulo aqui O encosto e a lateral da braça Aqui ó, que é a parte das costas, daí aqui vai ser a parte de dentro do encosto onde ele vai descer Aqui no mod tem uns risquinhos que eu faço aqui nessa parte, é por causa disso aqui Você vai ver que a costura aqui vai deixar uns dois centímetros de costura Costura ela mais fundo aqui para deixar um espaço bom aqui Essa é a parte de dentro do encosto Depois vai a cordinha Ó, aqui tem uns dois centímetros aqui ó Cordinha de varal As cordinhas normal, eu compro em rolo, isso aqui na loja de material estofado tem Ó, daí agora você vai costurar a cordinha aqui ó E aí Vamos lá. Sempre dá um nó na ponta da cordinha, porque se você for fazer o serviço e você puxa lá e escapa, daí o nó segura pra ela não sair. Ó. Essa é a parte do encosto ali, né? Onde que tem costura mais pra afundar a primeira costura. E daí depois você vem puxando a cordinha, é o que vai puxar ali o encosto pra dar um acabamento melhor. Vou mostrar na pontona aqui, ó. Ó. Essa costura aqui, ó. Pega de cima até aí embaixo, né? Daí você vai grampear a cordinha aqui atrás. Depois puxa a cordinha aqui, daí ele afunda aqui, ó. Senão ele fica enrugado, tá bom? Então, a capa tá pronta já. A parte do meio, né? As laterais, por dentro, cordinha. Sempre com o nó pra não escapar, deixa mais fundo pra costurar a cordinha, ó. A parte da frente. Tem a marquinha aqui, ó. O piquezinho, a gente que vai fazer a virada ali da parte da frente. Beleza? Ó, pessoal. Eu vou explicar aqui como que eu faço pra grampear essa capa nessa botona quadrada aqui, tá? Ó, aqui você viu as cortinhas, né? Corvadinho pra frente aqui, ó. Ela vai entrar aqui dentro, né? Aqui o mesmo lado. As duas curvas, né? E aqui, ó. Eu começo por aqui, ó. Eu começo grampeando essa cordinha bem na... Essa costura aqui, ó. Bem na quina aqui, ó. Bem na quina, dos dois lados. Agora virada, ó. A frente, a frente aqui, eu vou virar ela aqui, ó. Um abraço aqui, ó. Encaixou um pouco, ó. Aí eu vou vir aqui atrás, pra deixar o grampear a cordinha, ó. E vou encaixar ela pra pegar bem na quina aqui, ó. Do mesmo jeito, do outro lado. Vira. Encaixa. Encaixa a frente. Encaixa a frente. Encaixa a frente. Depois que encaixou a capa, agora... Primeira parte é a frente aqui, ó. Você vai puxar... Essa parte da frente. Do outro lado. Do outro lado. E aqui tá frouxa ainda na... Essa parte que tá frouxa ainda. Vou puxar... Vou dar uma ponta na parte de trás primeiro. E aqui tá frouxa ainda. Ó, você viu que eu grantei aqui, ó. Na frente. E aqui, ó. A parte de trás. Essa lateral tá solta. Pra jeito mais longe. Ó. Aqui tá solta. E aqui. E a parte aqui ainda. Tá? Primeiro grampeia, puxa a frente, grampeia aqui. Depois puxa essa parte traseira aqui inteira. Daí grampeia inteira. Lá eu vou virar ela de volta. Aqui eu uso o soprador porque o corano tem que esquentar e tá frio hoje. Daí ele fica mais fácil de trabalhar. E aí... Puxando a meia primeiro, bem forte, tem que ficar bem puxado. Aqui você vai puxar junto a braça e o encosto. Aqui eu deixo aberto, já para isso, para você enfiar a mão por trás da braça. Bom, a cordinha que eu costei por dentro, eu dei esse nó com esse alicate aqui, eu encaixo aqui nesse nó e rolo aqui para ter um apoio para eu puxar aqui. E aí 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 eu esquento e consigo tirar ela praticamente tudo, corando é mais difícil de trabalhar mesmo beleza? eu não vou nem mostrar ela pronta porque já tem vídeo no canal também eu fabricando a estrutura e e ela pronta daí, tá bom? isso aqui é só mais uma dica de de corte e costura pra facilitar um pouquinho mais beleza? obrigado se gostou do vídeo aí, não esquece de dar aquele like lá, compartilhar tá bom? abraço e até mais